Olá aos amigos que acessam o canal, aqui é o Wadim, eu vou fazer o unboxing dessa caixa acústica de 250W de som da Eracep, comprei no Magazine Luiza no aplicativo, deu play, deu festa, essa caixa ela é, olha, vocês não tem ideia, é muito difícil comprar essa caixa, eu tentei uma vez, um minuto que eu fui ver um vídeo, quando eu voltei lá no Magazine Luiza eu tinha comprado tudo, aí eu tentei comprar no outro lugar, compraram tudo, é assim, aonde ela bate, se você não executar logo a compra, você não consegue comprar, porque dessas caixas de 250W, de 200W, dessas menores, que não é tão menor assim, né, ela é muito vendida e muito rápida, ela pesa 8kg, então pintou de novo no Magazine Luiza, eu falei, olha, chegou de novo, aí eu, ela chegou com um preço, aí eu já tinha comprado, eu cancelei a compra e fiz de novo, porque ela tinha baixado o preço, aí eu fiz de novo, com a promoção 500W, porque o Magazine Luiza está em aniversário, aí, então, quase que eu não pego mais, sorte minha que eu comprei logo após, eu não fiquei esperando o estorno, né, apesar que o estorno ainda não aconteceu, mas, o fato é que esse produto é muito rápido, vendido, é muito rápido mesmo, então, vamos lá, ver o que ela tem. A potência dela, a potência dela, a potência dela é muito boa, viu, ela tem, é, só dizendo aqui, que eu me esqueci de falar aqui, ela tem dois tweeters de 3 e dois subwoofer de 5. Eu estava doidinho esperando que chegasse já para escutar minhas músicas nela, aí, é 250W, né, a caixa amplificada, ela pega pelo Bluetooth, você conecta e reproduz qualquer música que você quiser, eu já uso uma menorzinha, mas não é estéreo, mas essa é estéreo. É, é, suas rádios favoritas, que são rádios FM, né, aí, você curte a programação das suas estações de rádio preferidas, suas músicas por USB, você também pode conectar um pendrive com as músicas que você quer, né, e também usar, basta conectar o pendrive com as suas músicas preferidas e curtir a festa. Aí, você comanda a festa, aí, você comanda a festa, ela também pode receber o microfone, tá, aí, com o microfone, não incluso, mas você pode encontrar o microfone, você pode deixar as músicas preferidas do seu jeito, a festa em qualquer lugar, bateria interna, recarregável com duração de até 4 horas, aí, a bateria, Bela, você deixa ela carregando 6 horas, desligada, só para carregar a bateria, a primeira carga, tá certo? Isso aí, porque eu já me informei, já vi os vídeos, já tô por dentro de tudo que tá acontecendo. Aí, pronto, então, outro detalhe, essa caixa, ao menos antes que eu vi no vídeo, vinha, que contou a minha moto, vamos abrir, né, que agora eu unbox, vamos pra parte de cima, vamos abrir ela, vou passar aqui na frente, pra gente abrir ela. Eu afastei um pouquinho, pra gente poder abrir, né, pra vocês verem melhor. Vamos lá, tô doido pra ver ela, toda lacadinha. Chegou agora, demorou até pouco tempo pra entregar. Chegou agora. Eu estava ansioso, aguardando chegar o que vem dentro. Ali não diz, mas vem dentro da embalagem, o controle remoto, o fio para ligar pra carregar e um cabo para você poder ligar no seu Blu-ray, no seu DVD ou no seu computador, ligar direto pra ela, você pode ampliar o som do seu Home ou da sua TV, nela, e ver os filmes com uma qualidade de som super alta. O controlezinho, é o diferencial dessa caixa, o SLED dela também muda aqui no controle. O cabo de força, liga na caixa e liga na tomada. Inclusive, você pode deixar a bateria desligada para não viciar e deixar ligada direto na energia. E você não estraga a bateria da caixa dessa forma. O cabo que você pode conectar no notebook, no seu PC ou na televisão, fazer essas conexões para você passar o som para a caixa também, se quiser. Eu, quando escutei o som dela, me apaixonei. Eu achei o som dela perfeito, porque ela não só tem os graves, que as pessoas falam muito nos graves. Eu gostei dos agudos, porque ela tem dois tweeters de 3 polegadas e esse fato de ter os tweeters, ela traz um som de altíssima qualidade. Um som estéreo incrível. Aí, isso me deixou apaixonado por ela. Eu estava entre ela e a Gradiente Elegance. Mas a Gradiente tinha um som muito fechado. Estava numa promoção boa. Eu estava já comprando, porque ela não aparecia mais. Aí, até que pintou de novo. E, por causa do som dela, eu preferi ela. A Gradiente é de 500 watts. É maior. Bonita também. Só que o subwoofer dela bate muito fechado. E, para escutar músicas, internacionais e românticas, como eu queria, essa daí era perfeita para mim. Era o que eu queria. Vamos agora tirar ela daqui, né? Tirando, me ensinou. Opa, é sempre bom fazer um unboxing. Eu adoro fazer um unboxing. Aqui está ela bem tudo empatadinho direitinho. Vamos agora puxar a bonequinha, que é maravilhosa. Pesada, viu? Que é oito quilos. Opa! Minha mão chega a tremer o peso. Pronto. Aqui dentro não tem mais nada. Vamos levar para cá. Para ganhar espaço. Veio muito bem empalada. Agora vamos trazê-la aqui para cima. É super bonita a vestinha. Eu, quando vi ela, eu me apaixonei. Eu fui ver os vídeos. Aí pronto. Não restou dúvida. Quando eu vi os vídeos, não restou dúvida. Quero ela. Vamos tirar o plástico, né? Ui, estou doido para ligar. Está doido para receber. Não vejo a hora de escutar umas músicas aqui. De escutar The Fast Moon. De escutar Whitney Houston. De escutar Celine Dion. De escutar Moreira, Carol. É bonita, viu a vestinha? Ela tem um material bem, bem legal. Sim, aqui, né? A frente dela. Eu não sei se ela está com alguma carga na bateria. Já, já, a gente liga para ver se ela está com carga na bateria. Aqui, acende as luzes. Os tweeter dela tem esse vermelhinho aqui. Cityland, que é a coisa mais linda. Os tweeter dela, por ser de três. E por tocar muito, muito alto. E ter essa qualidade de som muito grande. Isso foi uma das coisas que me chamou muita atenção na escolha da caixa. As gordurinhas que tem aqui. A sujeira da mão de alguém. Sim, a caixa é linda, como vocês estão vendo, né? Vamos virar aquele lado para vocês verem. Depois eu mostro em cima. É pesada, viu? Eu acho que é 8 quilos. Aí, aqui, ela tem a saída dela, né? De ar, quando o subwoofer está batendo. Aqui, fica a placa inteira, a antena, né? Para que você sintonize as rádios. Aqui, liga a bateria. Fica desligada em off. Você pode botar a caixa para carregar, né? A bateria dela. Aqui, você liga ela na energia. Você pode usar ela diretamente na energia. E aqui, você... A entrada aí, dela, né? Que você pode ligar DVD, Blu-ray. Pode ligar o jogo da Microsoft. Você pode ligar também o Playstation. Também, você pode ligar na sua televisão. Você pode ligar no seu notebook, no seu computador, no seu celular. Aqui, é a entrada do cabo de força. Que é para deixar ela ou ligada carregando ou você usando ela dessa forma. Aí sim, vou... Vou virar aqui um pouquinho. O ideal é que eu mostre de cima. Mas eu vou deixar ligada logo ela, porque ela acende os botões, né? Deixa eu ver. Deixa eu virar ela de novo. É bonita, viu? Gostei de sol. Produto lindo. Pesado. Eu não imaginava que ia ser tão pesada assim. É oito quilos, mas é bem pesada. Vamos ver se ela tem carga na bateria dela. Ela ligou aqui o LED dela. Se ela ligou aqui é porque ela deve ter carga. Estou tentando ligar o LED, mas não está... Deixa eu ver o power. Ligou tudo. Então, acho que é agora. Ligou o LED. Eu não tinha ligado aqui no power. Pronto. E como vocês veem, ela ligadinha. A bichinha é um charme. É linda toda. É linda toda. Que ela fica tocando, né? O jogo de luzes dela. Eu vou mostrar aqui em cima para vocês verem o restante. Achei muito bonita. Gostei demais. Gostei mesmo. Deixa eu ver aqui... O que é que eu vou... Sim. Eu tenho que mostrar em cima ali. Então, mostrando aqui as conexões que ela tem. USB. Aqui. Cartão. Micro. O cartão de memória, né? SD. Ou pode ser micro ou SD. Entrada de microfone 1. Entrada de microfone 2. Porque ela pega dois microfones. Aqui está o visor dela. Eu acho que deve estar com uma peliculazinha. Depois eu tiro, né? Se tiver. Eu não tenho certeza. Mas provavelmente está. Depois eu tiro. Aqui. O Megabass. Para ela bater mais. O menu. Aqui o Rec. Para você gravar. Alguma... Você que esteja cantando no microfone. Alguma música do pendrive. E gravar. Ou na rádio. Também para você gravar. O botão de volume, né? Ó. Ela vai até o volume. Se eu não me engano 64. Está vendo? É bem gostoso. O botão aqui para você. Regular o volume. Aí deixa eu ver. Aqui é o Power. O Play. E... Passa para a esquerda. Passa para a direita. Para você adiantar as músicas. A caixa é linda, tá? E esses LEDs eles se movimentam mais conforme você for tocando o som. Quando o som vai passando. Aí os LEDs vão se movimentando mais, tá? Pronto. Aqui em cima já mostrei a vocês, né? Vamos... Voltar para o tripé. Então, voltando aqui. A gente vai encerrar o vídeo. Eu vou fazer o seguinte. Eu já fiz o unboxing, né? Aí... Como o meu canal tem ambicência... É muito difícil. Eu não tenho músicas que os direitos autorais não pegam. Então, eu não vou... Eu já testei agora. Eu vou fazer assim. Eu vou encerrar o vídeo só com o unboxing. Sem botar ela para tocar. Mas eu já toquei sem gravar. E eu vou gravar outro vídeo passando algumas músicas. Dancing, né? Pop. E músicas românticas para vocês terem ideia do som dela. Como o som dela é bom. Tá certo? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou encerrar só no unboxing. E continuo o vídeo. Um novo vídeo. Só com as músicas. Que esse unboxing é um decente. E os direitos autorais podem requisitar direitos do vídeo. Vamos lá. Eu vou encerrar aqui. A caixa é incrível. Eu estou muito satisfeito. O som é aquilo. É mais do que eu imaginava. Bem limpinho o som. O som é incrível. O som é massa demais. Super nítido o som da caixa. Então, é tudo aquilo que eu... Além do que eu imaginava. Mas eu boto em vídeo para vocês verem. O som realmente é muito alto. Muito bom. Para essa potência de 250. Com essa qualidade de som. Com essa altura de som. E a bichinha bate muito. E os graves são muito bons. E os agudos são perfeitos. Então, é isso. Eu tenho parceria com o PagBank. Quem quiser alguma máquina do PagBank. É só acessar os links que eu deixo no canal. Executar sua compra e ser feliz. Moderninha Smart. Com câmera na frente. Câmera atrás. Flash LED. Show de bola. A máquina é incrível. Então, quem quiser alguma máquina. É só clicar no link que eu deixo. Eu tenho também parceria com o Mercado Pago. Quem quiser alguma máquina do Mercado Pago. É só acessar os links que eu deixo também. Executar sua compra e ser feliz. Mercado Pago Point Smart. Com câmera na frente. Câmera atrás. Flash LED. Show de bola. A máquina é incrível. Muito boa. Então, é isso aí. Eu vou terminar o vídeo aqui. Se inscrevam. Dê um joinha. Compartilhe. A caixa é muito boa. Essa caixa da SeptuShiva. Pode comprar sem medo. Que é tudo de bom. Vamos lá. Encerrar para começar o outro vídeo. E aí Aumento se aproximava. Obrigado.